Se terminou a isenção e vai começar a pagar IMI, saiba que é a partir de Abril que o Fisco começa a notificar os contribuintes para o pagamento do imposto que deve ser feito em Maio. Dependendo do valor, o IMI pode ser parcelado em duas ou três vezes. Se o IMI a pagar for até 100€, terá de pagar a totalidade logo em Maio. Se o valor for entre 100 e 500€, pode pagar em duas prestações. Maio e Novembro. E se o valor a pagar for superior a 500€, pode pagar em três prestações. Maio, Agosto e Novembro. São as autarquias que decidem a taxa de IMI a aplicar, sendo que o Governo estabelece mínimos e máximos. Esta taxa é calculada com base no valor patrimonial tributário do imóvel. É uma taxa que vai dos 0,3% aos 0,5% no caso de prédios urbanos. Se o prédio for rústico, a taxa de IMI a aplicar é de 0,8%. No simulador de Outra Finanças, vai inserir o valor patrimonial tributário, que pode consultar no Portal das Finanças. Escolha o distrito e o concelho do imóvel em questão e se o prédio é rústico ou urbano. Finalmente, insira o número de filhos. Atenção que nem todas as câmaras atribuem deduções por agregado familiar. E nos casos dos prédios rústicos, não se aplicam as deduções por agregado. Depois de preencher os dados, fica a saber o valor do dinheiro a pagar e se pode ou não parcelar esse valor.